Olá pessoal, vamos andar um pouquinho conosco aqui na BR-476 no Paraná, entre as cidades de Caiova do Sul e Tunas do Paraná. Nós estamos entre essas duas cidades, subindo Serra descendo Serra, curva é uma em cima da outra, não dá tempo de sair de uma, já entra na outra, olha só, as curvas estão pedindo licença, deixa eu passar, olha só que coisa, a gente teve que filmar isso aqui, porque é uma coisa, a curva, deve ser essa em curva que eu estou passando. Não, e quando não é subindo as serras, com as curvas, é descendo a serra, fazendo curvas de todo jeito, olha só, aqui no Paraná, está um tempinho fechado, tipo, querendo chover, olha só, dá até medo, mas... Diz que Santa Catarina tem muitos morros, muitas serras, e aqui no Paraná é que tem serra e curva, né, Santa Catarina ainda bem que é só o morro e não tem muitas curvas, e aqui não, aqui além de ter o morro tem as curvas para complicar a vida do cidadão, mas... Lena, desde quando a gente sai de Colombo, ali, sai de Curitiba, Colombo ali, de Colombo para cá, é tudo assim, olha, sobe e desce, verdade, desce, sincera, já começou até a chover, olha, vamos ter que parar daqui a pouquinho, porque o vidro vai ficar tampadinho aqui, né, de chuva, mas... É um julgado, um julgado bonito, é verdade, nós estamos vindo ali de Curitiba, a gente passou lá para ver o... Aquele, aquele... Ó, deu uma melhoradinha nas curvas agora, né? As curvas, as curvas... As curvas... As curvas... As curvas alongou? As curvas alongou? Ai, as curvas alongou... E alongou nada, tem mais curvas aí, olha só... É, mas é bom demais andar bem dessa serraiada, viu? Muito, mas muito bom... Só mata fechada... Pinheiro... Mata nativa... É, nós passamos até por um pedaço da Mata Atlântica, né? Digo, lá atrás... Mas aí lá de... De... É serras... E mais serras... A Serra de Paranaguá? É... É, a Serra de Paranaguá... É, a Serra de Paranaguá... Passamos por um... Por um trecho da Mata Atlântica... Com plantas e árvores lindas... Típicas da Mata Atlântica mesmo... Muito bonito... É curva? Estamos mais curva... Curva... Dá licença curva, que eu quero passar a curva... Sai curva, sai curva... Igual eu tava falando... A gente tava lá no... Jardim Botânico? É... A gente passou em Curitiba pra ver o Jardim Botânico... E chegando lá... Onde eu sou? Meu Deus! E chegando lá o Jardim Botânico fechado... Quer dizer... A cidade toda fechada... Lockdown na cidade... Hoje, domingo... Dia 10, né? Hoje é 10 de janeiro de 2001... 2021... 2021, aliás... Desculpa aí... E... E a cidade fechada... Dizem que... Toda, toda, toda fechada... Por causa... Da pandemia... Não... É porque... Meio de semana... O vírus sai de férias... Aí ele volta pra dentro da cidade... Só no domingo... Só no domingo... Aí domingo tem que fechar tudo... Porque aí evita, né? Aí o vírus tem que andar... Livremente dentro da cidade... É... Leve... Livre... Sou... Ai meu Deus... Porque aí não tem ninguém... Cidade... Aí o vírus fica andando... É... Então tá... Tá aí só um pouquinho pra vocês verem... Pra vocês participarem com a gente... Dessa... Dessa viagem aqui... Dessa cidade... Olha só que... Olha só que serra gostosa... Olha só que mata gostosa... Olha aí... Tem pão... Tá... Tá embaçado aqui... A imagem... É muito bonita aqui... Olha... É... Digo... Acho que você é filho de índio... Não é? Vai gostar de mato... Lá longe... É... Filho de índio... Olha só... Que trem gostoso hein... Mato... Tem uma chuva aqui ó... Viu... Mas sobeu lá onde a gente tava... Mas sobeu aqui... Olha o pente para... É isso... Meu Deus... Então tá bom... Tchau... Fique com Deus... Não tem mais terra não? Tem... Ah... Mas... Tchau... Tchau...